E o Conselho Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho aprovou hoje as condições de visto de trabalho em caráter especial para os haitianos que estão no Brasil. A ideia é evitar a imigração ilegal e regularizar a situação de quem já está no país. Para conseguir o visto de trabalho, os haitianos não vão precisar comprovar antes de virem para o Brasil qualificação profissional, nem vínculo com uma empresa, diferente dos vistos de trabalho comuns. A Embaixada do Brasil no Haiti vai emitir 1.200 vistos ao ano. Os haitianos vão ter 5 anos para comprovar residência fixa e trabalho aqui no Brasil. A política que o governo brasileiro está tomando nessa questão é uma política de solidariedade aos haitianos. Nós não queremos mais que os haitianos sejam vítimas de coiotes, de organizações criminosas. Nós teremos um contingente de pessoas que poderão vir ao Brasil e por isso que é necessário ter um quantitativo efetivo e controlado de modo que a gente possa ter políticas públicas de poder incorporá-los ao mercado de trabalho. Hoje são 4 mil haitianos no Brasil, no Amazonas e no Acre. 1.600 já estão com a situação regularizada, com visto de residência humanitária concedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Outros 2.400 também vão ser regularizados. Os haitianos vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. O Haiti é o país mais pobre do continente americano e com o menor IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Após dois anos do terremoto que devastou o país, a população sofre com problemas como cólera, falta de saneamento e pobreza. O Brasil participa de missão humanitária no país. O Brasil está plenamente engajado nesse esforço. Não só estamos no Haiti desde 2004 como líderes da missão de estabilização das Nações Unidas para a pacificação do Haiti, e isso com bons resultados, mas também estamos engajados no desenvolvimento econômico do país, promovendo projetos de infraestrutura, cooperação técnica, desenvolvimento agrícola. E aí E aí